Olá, na nossa dica de produto de hoje nós vamos estar falando sobre algumas coisas que você pode estar fazendo no carnaval para você se divertir um pouco. Então coisas simples que você mesmo pode fazer ou você pode encontrar aqui na selva já pronto para você estar usando, brincando com a sua família, com seus amigos, onde quer que você esteja. Então nós vamos começar falando sobre as passamanarias, os galões que chegaram para a gente. Como você pode estar usando esse tipo de galão? Aqui nós temos esse lindo galão azul, olha que lindo, ele é todo em paetê com detalhe dourado, olha que coisa linda. O que você pode fazer? Nós temos várias ideias, uma das ideias que você pode estar fazendo, pode fazer uma linda saia para você pular carnaval e colocar essa faixa na cintura, fica uma coisa linda. Você pode fazer uma saia de tule, bem cheinha com tule. Nós temos também uma coleção diversa de cores e modelos de tule, organza, que você pode estar fazendo uma linda saia e usando esse galão na cintura. Essa é uma ideia. A outra ideia que você pode usar também esse lindo galão, pode ser um adereço para você colocar na cabeça. Olha aqui, você pode colocar aqui na cabeça, olha só. Fica muito legal. E aqui, o que usou exatamente? Como você pode fazer para os seus amigos também, né? Então, o interessante é você colocar um elástico no final, o acabamento aqui. Você colocando um elástico, cabe em qualquer pessoa. E aqui nós usamos o marabu, umas peninhas e o boá de pluma. Olha que lindo, ficou. deu um tchan, né? Esse aqui é um modelo, ó, com todo. Esse aqui é um outro modelo, ó, com um pedaço menor, porém foi usado um, tipo um corinho, trançadinho, que também é muito fácil de fazer. E com esse acabamento que eu falei, que é o elástico, que você coloca, né? E você pode colocar na cabeça também, ó. Fica muito legal. Aqui, ó, adapta, né? Em qualquer cabeça. E aqui, esse é o boá que eu falei, que essas peninhas aqui, ó. Nós temos aqui várias cores desse boá, que pode ser vendido os pedaços também, algumas cores. Nós temos disponível esse boá. Ou você pode também colocar no pescoço, né? Fazer alguma roupa, alguma coisa assim também, pra você brincar no carnaval. Aqui nós temos outro galão. Olha só que lindo. Também, nesse mesmo pensamento aqui, desses adereços que eu consegui colocar na cabeça, nós temos esses modelos aqui, ó. Olha que lindo esse. Meio cobreado, né? Com dourado. Tá lindo. Temos esse outro aqui também, ó. Tamanho menor, que você pode estar desmembrando também, fazendo esse tipo de coisa aqui, ó. De adaptação. Olha que lindo esse também, com laranja. Com laranja e dourado. Fica lindo. E aqui você pode estar usando uma peninha amarela, né? Vermelha. Pode estar combinando aqui, pra fazer o seu adereço, pra você brincar. Olha esse vermelho também, que lindo que ficou. Aqui também foi usado as penas, foi usado uma plica de flor, e tudo foi colado. E aqui, o trançadinho, e com o elástico. Aqui na selva, você vai encontrar, é, todos esses modelos prontos. Ou se você quiser encomendar, ah, eu gostei dessa aqui, por exemplo. E não tiver, a gente faz por encomenda também pra você. Aqui nós temos a pena, ó. Que também você pode colocar na cabeça. A gente já vendeu pra algumas pessoas colocarem na cabeça, ó. Pode fazer pra colocar na cabeça. Pode usar como saia, fazer várias camadinhas, fazer uma linda sainha. Vai fazendo várias camadas. Também dá certo. E o interessante dessas penas, que elas já têm acabamento aqui, em setinho. Aqui nós temos esse corinho que eu falei com vocês, que na verdade é um trançadinho. Olha aqui, que lindo. E nós temos várias cores aqui na loja também, que você pode estar fazendo, né, tipo uma tiarazinha pra você colocar na cabeça. E este aqui é um cordão, olha que legal. Todo cores vibrantes, que você pode colocar também pra você pular carnaval. Olha que legal que fica. Né, ou quem gosta também de cores vibrantes pro dia a dia, que fica lindo. Esse cordão, ele foi usado trança-trancinha. E também pode ser usado o tear, que dá pra fazer esse efeito também. Dá pra fazer cinto. E foi usado com esse rabo de rato de seda. Olha que legal. Ele é multicol. Tem várias cores, ó, no mesmo fio. E olha o efeito que lindo que fica depois do trabalho pronto. Aqui nós temos os buquês de rosinhas, que aqui vem 12 rosinhas. Que você pode estar fazendo também, né, uma linda tiara de flores pra você pular o carnaval. Fica uma coisa mais linda. Você pode estar misturando as cores. Aqui eu só trouxe três cores pra gente ver. Ó, fez o maior sucesso também no carnaval anterior. Então, aqui ó, fiz uma mistura aqui, ó, de duas cores, ó. Você pode estar usando. Aqui nós temos as tiaras pérola, que você pode estar colocando já no arquinho, né, as rosinhas. E também você pode colocar no arame também. Fica legal. Fazendo com arame floral. E temos também essas lindas máscaras que chegaram. Ó, coisa linda que fica, ó. Pra você pular o carnaval também. Temos essa preta, temos essa em branco. Fica muito bonita. Linda essas máscaras, ó, todas de renda. Temos essa preta também. Olha que linda que fica. Só você amarrar. Temos essa lindeza. Essa coisa mais linda aqui, ó. Que é essa toda de strass, muito luxuosa. Ó, nós temos ela em dourada e em prata. Também pra você se divertir, né, no carnaval. Então, assim, nós trouxemos aqui algumas ideias, né, que você pode estar vindo aqui na selva conferir. E fazer alguma coisa diferente no seu carnaval. Pular com alegria, né, com responsabilidade. E vir aqui na selva comprar. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.